No Oceano Atlântico, há pouco mais de uma hora de Portugal continental, existe um arquipélago de origem vulcânica que vai te surpreender, a Madeira. Banhado pela corrente do Golfo, tem um clima suave ao longo de todo o ano, que permite aproveitar o seu ambiente inigualável nas suas férias. A sua geografia única acolhe um terreno montanhoso, picos, vales profundos, falésias naturais e praias, que desenham uma paisagem única, na qual a natureza é a protagonista. Se você gosta de aventura, poderá descobrir roteiros incríveis nos seus mais de 2.500 quilômetros de trilhas, que atravessam bosques frondosos, repletos de uma variedade fascinante de flora, cascatas e túneis. Ou fazer uma travessia de catamarã para ver os cetáceos. Em casal ou com a sua família, a Oji Travel te leva até este destino inigualável. Não pense mais, visite o nosso site e escolha uma das ofertas que selecionamos especialmente para você. Amém!